Miguel, a respeito do lance do gol sofrido, o que você tem para dizer? Teve falha, não teve? Teve muitas coisas, todo mundo vai ter muitas opiniões, não vai adiantar eu falar aqui, estou correto? Então, quem trabalha no dia a dia sabe o que a gente pode fazer em campo, foi uma circunstância que o jogador acabou estando numa reta que eu espalmei bem forte para tirar ela da área, que eu sabia que não conseguiram segurar ela e ele foi feliz em só parar a bola de cabeça na hora de levantar, eu ainda tentei levantar rápido, acabei dando uma escorregada, não consegui chegar na bola, faz parte, perdi minhas invencibilidades, como todos aí já estavam falando há bastante tempo, mas eu sei o que eu posso fazer, sei que a nossa equipe pode nos ajudar a gente chegar, a gente tem seis pontos ainda para brigar, para poder tentar uma classificação, porque a gente ainda tem chances ainda, diferente de jogos como vai ser, independente do que outros vão fazer e deixam de fazer, a gente tem que fazer o nosso papel aqui dentro de campo. O Carlos Miguel, a reação da torcida diz muita coisa sobre a atuação do Corinthians, aplausos, gritos, o que você pensa do jogo? A bola não entrou, faz parte do futebol, por que o Corinthians não somou pontos aqui hoje? Cara, a gente tentou, criou bastante oportunidade de gols, não conseguimos finalizar gol e balançar a rede como todos queriam, faz parte do trabalho, a gente criou bastante, acabou no final a gente tentar acabar atropelando o movimento que faz parte do jogo, a gente quer vencer o jogo, mas a gente tem que seguir a cabeça tranquila para poder sustentar a classificação ainda, que a gente tem chances. Ô Carlos, você pode falar ali do lance do gol da Ponte Preta, tinha muita gente na sua frente, tem a questão de espalmar para o lado, espalmar para frente, até na questão de posição de goleiro, como que é para você uma bola que veio forte para um goleiro ali naquela situação? Cara, foi uma bola que eu decidi espalmar ela para o lado, porque como vocês têm uma noção do gol, eu tenho que processar nada igualmente, se eu espalmo para o meio ela ia voltar para a reta dele de novo. Cara, tive a dificilidade do cara estar ali no momento exato, na hora certa, e só cabecear a bola para o gol e sair com a vitória. É, faz parte, estamos aqui para acertos e erros, muitos vão falar que foi erro, muitos vão falar que não tive culpa, ou acabou que um não ajudou, outro não ajudou, mas faz parte do trabalho, a gente tem que ter noção que a gente está todo mundo junto e num processo só para ter um caminho muito brilhante pela frente. E como foi o papo depois da saída do campo com o Osvaldo, o técnico, enfim, ele conversou com vocês, falou um pouco sobre a sequência, seis pontos a serem disputados, ou ainda não deu tempo de conversar com o Fernando de Oliveira? Sim, ele conversou com a gente, sabe que a gente batalhou, o jogo inteiro, sabe que a gente tem o mínimo de chance possível e a gente vai trabalhar e vai ter a cabeça muito mais à frente para tentar somar esses seis pontos e tentar sonhar com a classificação. Carlos, além do lance do gol, queria perguntar se você fez alguma outra defesa e se o resultado foi justo para você. Cara, eu acho que eu não fiz outra defesa, porque eu me lembro não. Mas o justo não foi, teve 29 finalizações agora, 16 cruzamentos na área. Então a gente sabe o volume que a gente criou, acabou a gente não conseguindo ter a competência de matar no final, mas faz parte do processo, a gente criou bastante, brigou, jogou os caras lá para baixo, mas a gente tem que ter noção que tem dias que a vida não vai ser só felicidade, você não vai só estar vencendo, você vai ter um momento que vai ter que ter inteligência mentalmente, que vai vir a derrota e você tem que sair dela de um momento muito melhor do que você estava agora.